Olá, eu sou Carla Romar, professora de Direito do Trabalho, advogada trabalhista. Estou aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre contrato de trabalho, com a segunda aula sobre alterações do contrato de trabalho. Antes de iniciarmos a aula, vamos apresentar os alunos que estão aqui presentes, participando hoje conosco, a Meire, o Jonathan e a Bruna. E vamos também relembrá-los que qualquer dúvida, qualquer sugestão sobre o programa, enviem o e-mail para saberdireito.just.br. Identifiquem, por favor, o tema da aula, o professor, para que a gente possa identificar a questão e poder respondê-las para vocês. Na última aula, nós tratamos das regras gerais sobre alteração do contrato de trabalho, vimos alteração de salário, de jornada e de horário de trabalho e introduzimos a nossa aula de hoje, que é alteração de localidade e alteração de função. Essas alterações do contrato de trabalho são de extrema importância e têm uma série de regras que nós precisamos analisá-las. É o que vamos fazer hoje, então. Iniciando pela alteração de função, nós vamos deixar claro, mais uma vez, que a regra da alteração básica é a regra do artigo 468 da CLT. O artigo 468 prevê que a alteração do contrato de trabalho só é válida se houver mútuo consentimento das partes e desde que desta alteração não resulte prejuízo direto ou indireto para o empregado. Então, é esta regra básica que nós também temos que utilizar quando falamos em alteração de função. O empregado precisa concordar com a alteração e desta alteração não pode resultar prejuízo para o mesmo. Se houver uma alteração de função sem a concordância, haverá nulidade da mesma. Se houver alteração de função sem, da qual resulte, melhor dizendo, prejuízo para o empregado, também haverá nulidade em relação à mesma. Agora, a alteração de função, ela pode se dar de três formas distintas. A doutrina trabalhista identifica três formas de alteração de função. A primeira é chamada rebaixamento de função. O rebaixamento de função decorre de um ato unilateral do empregador, sem qualquer motivação, simplesmente porque ele, empregador, quer. E, obviamente, por ser unilateral, já é nula de plano. Nós acabamos de dizer que a alteração depende de mútuo consentimento das partes. Portanto, sempre que ocorrer uma alteração do empregado para uma função hierarquicamente inferior, e esta alteração for feita unilateralmente pelo empregador, nós chamamos de rebaixamento e temos a nulidade desse rebaixamento. Mas também haverá rebaixamento de função quando o empregador faz isso, altera a função para uma hierarquicamente inferior, com fundamento em motivos discriminatórios, por exemplo, ou com finalidade de prejudicar o empregado. Então, há aqui uma motivação, mas a motivação é discriminatória, a motivação é com o intuito de prejudicar o empregado, por exemplo, de forçar o empregado a pedir demissão. Então, consequentemente, esse rebaixamento também vai ser nulo. Nós não podemos ter um rebaixamento unilateral, sem motivo, mas feito unilateralmente pelo empregador, e muito menos podemos ter um rebaixamento feito motivado, melhor dizendo, nestas circunstâncias discriminatórias ou prejudiciais ao empregado. Então, o rebaixamento sempre vai ser considerado como uma alteração ilícita e, portanto, haverá sempre a nulidade dessa alteração. A segunda forma de alteração que nós temos, analisando sobre o aspecto vertical, alteração de função, é chamada de retrocessão, alteração vertical descendente. Então, o empregado tem a sua função alterada para uma hierarquicamente inferior, mas aqui, através do que nós chamamos de retrocessão. A retrocessão é permitida pelo legislador, ela é autorizada pelo legislador. Nós temos três hipóteses de retrocessão expressamente previstas pela CLT. A primeira delas está prevista no parágrafo único do artigo 468, e este artigo fala do retorno do empregado que ocupa um cargo de confiança para o cargo anteriormente ocupado. Cargo de confiança, eu sempre ocupo interinamente. O cargo de confiança não é ocupado definitivamente. Ele depende de um elemento subjetivo, que é a confiança. Então, desaparecendo esse elemento subjetivo, porque o chefe mudou, por exemplo, não é mais o mesmo chefe, ou porque houve uma reestruturação nos cargos de confiança da empresa, eu posso retornar ao meu cargo anteriormente ocupado. Então, o cargo de confiança, ocupado interinamente pelo empregado, ele pode ser deixado por imposição do empregador, para que o empregado retorne ao cargo anteriormente ocupado, sendo válida essa retrocessão, porque prevista no parágrafo único do artigo 468 da CLT. As outras duas hipóteses de retrocessão estão previstas no artigo 450 da CLT. A primeira delas é a hipótese de empregado que ocupa cargo em comissão. O cargo em comissão também é ocupado interinamente. É uma outra forma de ocupação interina de cargo e que também pode deixar de existir por determinação do empregador. Termina o comissionamento, o empregado retorna ao cargo anteriormente ocupado, sem que isso seja caracterizado como uma alteração prejudicial ou uma alteração inválida do contrato. Então, o retorno do empregado ao cargo anteriormente ocupado, deixando função de incomissionamento, também é considerada válida. E a última forma de retrocessão, também prevista no artigo 450 da CLT, é o empregado deixar o cargo que ocupou em substituição. Então, o empregado que ocupa aquele cargo, que exerce aquelas funções, ele está em férias ou está afastado por motivo de saúde, uma licença por motivos outros quaisquer, por um período determinado. O empregado ocupa aquele cargo em substituição. Então, ocupando aquele cargo em substituição, exerce as funções decorrentes daquele cargo. Retornando o substituído ao trabalho, o substituto retorna ao seu cargo anterior. Deixa a função que ele ocupou em substituição a outro empregado. Então, isso também previsto no artigo 450 da CLT. Então, a retrocessão é uma alteração vertical descendente, mas expressamente autorizada por lei, motivada em ocupação de cargo em comissão, cargo de confiança ou ocupação de cargo em substituição. Agora, aqui nós temos uma questão muito interessante. Por quê? O cargo em confiança ou cargo em comissionamento, em geral, trazem, junto com ele, o recebimento de uma gratificação de função. É comum, quando se ocupa um cargo em confiança ou um cargo em comissionamento, o recebimento de uma gratificação de função. Esta gratificação de função é recebida pelo empregado, enquanto ele ocupar o cargo em comissionamento ou o cargo de confiança. Se ele deixar o cargo de confiança ou cargo em comissionamento, haveria a possibilidade dele deixar de receber esta gratificação? O Tribunal Superior do Trabalho entende que sim. A súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho entende que é possível o empregado retornar ao cargo anterior, deixando de receber a gratificação de função. Mas o TST coloca um limitador a esta possibilidade. O empregado não pode ter recebido a gratificação por 10 ou mais anos. Se ele receber a gratificação por 10 ou mais anos, mesmo que ele retorne ao cargo anterior, ele não pode deixar de receber a gratificação. Se ele ocupar o cargo em comissionamento ou cargo de confiança por menos de 10 anos, deixou o cargo retornando ao cargo anterior, ele deixa de receber a gratificação. Então, o critério que o TST colocou aqui foi um critério temporal. 10 anos ou mais, não pode deixar de receber a gratificação. Menos de 10 anos, pode deixar de receber a gratificação. Em relação ao empregado que substitui outro, também há uma discussão bastante interessante. Quando o empregado substitui outro, ele tem direito de receber o mesmo salário que o substituído? O TST também entende que sim. O Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula, que é a súmula número 159, que diz que, enquanto perdurar a substituição, o empregado tem direito a receber o mesmo salário do substituído. Enquanto durar a substituição, o que significa dizer que, ao deixar o cargo ocupado em substituição, o empregado deixa de receber o valor do salário do substituído. Então, essas alterações decorrentes da retrocessão são muito importantes e, principalmente, essa questão da gratificação e do salário do substituído que se recebe durante o período em que se ocupa esse cargo. Muito bem. Então, além do rebaixamento, que nós já vimos que é proibido sempre, a retrocessão, que nós já vimos que é permitida sempre, nós ainda temos uma alteração de função vertical descendente que decorre de força maior, que decorre de uma circunstância que foge do controle do empregador ou do empregado, que foge da vontade do empregador ou do empregado. Ela acaba ocorrendo por um fato inevitável, por um fato que caracterizou-se como força maior e que, portanto, leva o empregado a ter necessariamente que mudar de função. Uma alteração vertical descendente também. E qual é essa possibilidade decorrente de força maior? É a possibilidade decorrente da hipótese em que o empregado sofre um acidente ou é acometido de uma doença. E, em razão do acidente ou da doença, ele fica impossibilitado de exercer as atividades anteriores. E, consequentemente, ele é readaptado de função. A readaptação de função é recomendada pelo órgão previdenciário. Então, o INSS é que recomenda a readaptação de função e, em razão desta impossibilidade do empregado executar as atividades anteriores. Ocorrendo isso, então, o empregado passa por uma função hierarquicamente inferior em razão da readaptação. A readaptação de função está prevista expressamente no parágrafo 4º do artigo 461 da CLT. Artigo 461, então, no parágrafo 4º, prevê a ideia de readaptação de função. E é, portanto, uma alteração vertical descendente também autorizada pelo legislador. Aqui temos uma questão muito importante também em relação ao salário. O empregado readaptado de função, ele não pode ter o seu salário reduzido. Portanto, o salário que ele recebia anteriormente à readaptação, ele vai continuar recebendo no exercício da nova atividade decorrente da readaptação. E, exatamente por isso, é bem interessante a gente notar que a readaptação está prevista no artigo 461 da CLT, que é um artigo que trata de equiparação salarial. E por que está previsto nesse artigo? Porque o parágrafo 4º do artigo 461 diz expressamente, o empregado readaptado de função não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial, reconhecendo, portanto, o legislador que ele vem com o salário maior que ele recebia antes para uma função hierarquicamente inferior, na qual há um pagamento de salário menor. Então, as outras pessoas que exercem aquela mesma função que ele, ganham menos do que ele, mas ele só ganha mais em decorrência da readaptação de função. Então, neste caso, ocorre a alteração vertical descendente de função, mas não pode haver a redução de salário do empregado. Então, estas são formas de alteração de função verticais, porque ocorrem entre níveis hierárquicos distintos dentro da estrutura do empregador, mas descendente, porque são hipóteses em que o empregado tem uma diminuição do nível hierárquico, ele retorna ao cargo anterior, ele é rebaixado ou ele tem uma readaptação. Sempre alterações verticais descendentes. Existe também uma possibilidade de alteração vertical ascendente. A alteração vertical ascendente é a promoção. A promoção é uma alteração que é válida de plano, porque a promoção implica em uma condição mais benéfica para o trabalhador. O trabalhador vai ter melhor salário, melhores condições, melhor status funcional, então a promoção implica em uma modificação benéfica e, consequentemente, é válida. Então, a alteração vertical ascendente, que é a promoção, o ordenamento reconhece como sendo uma alteração plenamente válida. Mas, mesmo assim, dependente da concordância do empregado sempre. O empregado aceita a promoção e dela não decorre prejuízo, então ela é plenamente válida. Nós temos também, quando falamos de alteração de função, a chamada alteração horizontal. Alteração vertical, como nós já vimos, mudança entre níveis hierárquicos, descendente ou ascendente. E a alteração horizontal. Essa alteração de função horizontal, ela ocorre no mesmo plano hierárquico. O empregado muda de função, mas não muda de nível hierárquico dentro da estrutura do empregador. Ele está, por exemplo, na hierarquia de gerente. Ele é gerente comercial, muda para gerente de produtos. A hierarquia é a mesma. Então, há uma alteração meramente horizontal. Em princípio, a alteração horizontal é considerada válida. Porque, em princípio, admite-se que entre funções no mesmo nível hierárquico, existe o mesmo valor de salário e os mesmos benefícios sendo assegurados. Então, em princípio, não há que se falar em prejuízo. Eu alterei a função horizontalmente, continuo ganhando o mesmo salário, continuo tendo os mesmos benefícios e, portanto, não há que se falar em prejuízo. Só haverá prejuízo, desculpa, só haverá nulidade dessa alteração horizontal quando, comprovadamente, dela decorrer algum prejuízo. Então, imaginemos que o empregador não adote uma política de pagar salários iguais entre as funções hierarquicamente iguais. Se o empregador fizer isso, ele paga salários diferentes, ele dá benefícios diferentes, mesmo que esteja no mesmo nível hierárquico, a alteração pode ser prejudicial, sim. E aí, consequentemente, ela vai ser nula. Mas, em princípio, partindo-se da ideia de que, no mesmo nível hierárquico, todo mundo tem as mesmas condições, essa alteração horizontal é plenamente válida. Então, essas são as questões relativas à alteração de função. A alteração vertical, ascendente ou descendente e a alteração horizontal com as regrinhas que nós vimos. Vamos tratar agora da alteração mais polêmica de todas, que é a alteração de localidade. A transferência do empregado. Como nós vimos na aula passada, localidade é diferente do local. Localidade é município. Local é espaço físico de trabalho. Andar, prédio, agência, loja. A loja fica no centro, a loja fica no shopping. A agência fica no bairro X, a agência fica no bairro Y. Isso é local. Todas na mesma localidade, porque todas estão no mesmo município. Então, localidade é sempre essa ideia de município. Quando falamos em transferência, portanto, falamos em alteração de localidade, alteração de município. E essa alteração de localidade está prevista pelos artigos 469 e 470 da CLT. O artigo 469 diz que, como regra, a transferência depende da concordância do empregado. O empregado só pode ser transferido se houver concordância dele. Muito bem, esta é a ideia. Agora, aqui tem uma questão muito importante. O legislador diz que não se considera transferência a que não implicar necessariamente em mudança de domicílio. Olha que interessante essa regrinha do artigo 469. Para haver transferência, sendo necessária, portanto, a concordância do empregado para sua validade, é necessário que haja mudança de domicílio. O empregado, se ele for trabalhar num outro município, mas se este município for contigo ao município original, e ele puder ir e voltar todos os dias, sem necessidade de mudança, sem necessidade de ir morar na outra localidade, o legislador considera isso como não sendo uma transferência. Agora, quando a legislação trabalhista passou a prever essa regra sobre transferência, a realidade das relações de trabalho, a realidade dos meios de transporte, era outra, completamente diferente da que nós temos agora. Então, hoje existe uma grande discussão sobre esta questão. Não haverá transferência se não houver necessariamente a mudança do domicílio do empregado. A ideia seria municípios contíguos que eu posso ir e voltar todos os dias. Mas com a mudança das relações de trabalho, hoje as empresas funcionam em diversas localidades diferentes, e com a mudança dos meios de transporte, a modernização dos meios de transporte, é muito possível eu ir e voltar todos os dias para uma distância maior do que o que eu fazia alguns anos atrás. Eu consigo ir trabalhar numa outra localidade e retornar para a minha casa diariamente muito mais rápido do que o que eu fazia há 25, 30 anos atrás. Então, qual é o conceito de realmente implicar em mudança da residência do empregado para outra localidade, para que eu tenha transferência? Será que uma distância de 100 quilômetros da localidade original já não é uma transferência? Embora 100 quilômetros eu possa fazer diariamente, ida e volta, porque a estrada é muito boa, porque os meios de transporte são muito bons, eu consigo fazer isso diariamente. Então, existe uma grande divergência em relação a isso. O que seria realmente uma transferência para implicar necessariamente a mudança de domicílio? Locais distantes, não resta dúvida. Eu mudo de município, mudo de estado, inclusive. Então, não resta dúvida que haveria transferência. Mas, nessas localidades que não são tão próximas quanto a localidade original, a gente vai ter aí uma discussão que vai ter que ser analisada em cada situação concreta. Não é possível se estabelecer um critério e o legislador não faz. E a jurisprudência também não faz. Então, eu não tenho como dizer tantos quilômetros de distância é transferência e, menos do que isso, não é transferência. Não há como estabelecer um critério específico para isso. E, portanto, isso deve ser analisado em cada circunstância concreta. Agora, de toda forma, sempre esta ideia. Quanto mais difícil for para o empregado a locomoção, quanto mais tempo ele tiver que gastar para essa locomoção, no sentido de que, realmente, isso acaba se tornando um ônus para ele, excessivo, mais próximo do conceito de transferência a gente está. Tudo bem, são 50 quilômetros, vai e volta com mais rapidez, mas já começa a ir mais longe, já começa a demandar mais tempo, já começa a ter um ônus maior para o empregado para fazer isso. Então, a gente poderia considerar como sendo transferência também, ainda que ele não tivesse efetivamente mudado o seu domicílio. Então, por isso, nesses casos, é necessária uma análise concreta de cada situação para se definir se houve ou não transferência. Muito bem, uma outra questão importante em relação à transferência é o seguinte, não se considera transferência as mudanças de local, como eu disse, mudou da agência que fica no bairro X para a agência que fica no centro. Não é transferência, porque é mudança de local. Agora, o Tribunal Superior do Trabalho, ele adota o entendimento, através da súmula número 29, que estas mudanças de local de trabalho, quando impliquem num gasto maior de transporte para o empregado, este gasto deve ser suportado pelo empregador. Não é transferência, porque está no mesmo município, mas o gasto excessivo, o gasto maior com o transporte que o empregado tenha, deve ser suportado pelo empregador. Súmula 29 do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem, vista essa regra geral sobre transferência, nós passamos a uma situação bem importante, prevista no parágrafo 1º do artigo 469. Existem certos tipos de empregado que podem ser transferidos pelo empregador, mesmo sem uma concordância expressa dos mesmos, mesmo sem que estes empregados concordem com a transferência. Porque a gente viu que a regra geral é que a transferência só é válida se houver a concordância do empregado. Mas o parágrafo 1º coloca algumas situações excepcionais, nas quais o empregado pode ser transferido, mesmo sem expressar a sua concordância com esta transferência. E quais são estas situações excepcionais? Em primeiro lugar, o empregado é exercente de cargo de confiança. Exercente de cargo de confiança. O empregado que exerce cargo de confiança, ele tem aí uma atuação em nome do empregador. A proximidade dele com o empregador e a atuação dele nos interesses do empregador, faz com que ele tenha a necessidade de estar onde o empregador necessite dele. E por isso ele pode ser transferido pelo empregador sempre que o empregador necessitar. O empregado quando aceita um cargo de confiança, essa aceitação do cargo de confiança já traz em si mesma a condição do empregado poder ser transferido sempre que necessário. Porque ele exerce um cargo de confiança do empregador, sendo necessário para o empregador. Então, consequentemente, já está implícito nesse cargo essa condição. A segunda situação que o legislador prevê no parágrafo primeiro do artigo 469 é o empregado que já tenha no contrato de trabalho uma cláusula expressa de transferência. Então, o contrato de trabalho do empregado já contém a previsão de que o empregado poderá ser transferido para qualquer localidade distinta daquela da celebração do contrato sempre que isso for necessário. Se ele já assinou o contrato e já concordou com isso naquele momento e já está ciente desta possibilidade de haver transferência quando houver necessidade, o legislador entende que não é necessário que ele concorde a cada vez que o empregador necessite transferir, porque essa concordância já foi dada inicialmente com a celebração do contrato. Então, se houver cláusula expressa de transferência no contrato, já existe essa autorização lá naquele momento que autoriza a transferência do empregado sem a necessidade de concordância naquele momento da transferência. E a última possibilidade de transferência sem necessidade de uma concordância está naquela situação em que o trabalho executado pelo empregado contém uma condição implícita de transferência. É um tipo de atividade que não dá para ser prestado apenas numa única localidade. O empregado exerce um tipo de atividade que por si mesma já é prestada em diversas localidades diferentes. Então, por exemplo, eu sou contratado como engenheiro para trabalhar em uma construtora que só constrói, só faz isso, só constrói usinas hidrelétricas. Está implícita na minha atividade a necessidade de transferência. Acabou a construção de uma usina, eu vou ser transferido para outra localidade, para a construção de uma outra usina. Isso é implícito na própria atividade. Então, não há que se falar em concordância do empregado. Ele já foi contratado por uma função que implicitamente decorre dela a transferência. Então, as três hipóteses previstas pelo legislador são cargo de confiança, hipótese em que há cláusula expressa no contrato de trabalho já prevendo a transferência, ou hipótese em que a função tem como condição implícita a necessidade de transferência no curso do contrato de trabalho. Nessas três hipóteses, não há necessidade de uma concordância específica do empregado para ser transferido. Mas, mesmo assim, nessas três hipóteses, o legislador coloca um limitador para o empregador. O empregado não precisa concordar, mas, diz o legislador, a transferência nessas hipóteses precisa decorrer de real necessidade de serviço. Então, o parágrafo primeiro do artigo 469 fala que essas transferências elas dependem de real necessidade de serviço. O que é uma real necessidade de serviço? É uma necessidade de serviço comprovada. O empregador não pode transferir o empregado porque quer. Ele precisa necessitar dessa transferência. Porque, se não, gente, mesmo em se tratando de cargo de confiança, em que alguém atua em nome do empregador, a gente não estaria livre do empregador querer usar a transferência para prejudicar o empregado. Vou transferi-lo para bem longe daqui, porque daí, quem sabe, ele perde demissão. Vou transferi-lo para bem longe daqui porque eu quero realmente punir este empregado. Eu quero prejudicá-lo. Então, se fosse possível essa transferência pelo simples fato do empregado ocupar um cargo de confiança, por ter uma cláusula expressa já no contrato de transferência, ou por uma condição implícita, o empregador poderia usar dessa transferência para uma finalidade que não é a correta e que não é a prevista pelo legislador. Então, por isso que o legislador disse, olha, pode transferir sempre que for necessário, mas esta necessidade precisa ser comprovada. Havendo a comprovação, a transferência pode ocorrer. Não havendo essa comprovação de necessidade de serviço, a transferência é abusiva. Transferência abusiva. E a transferência abusiva, sem a comprovação, está reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula número 43. A súmula número 43 reconhece como abusiva a transferência do empregado que exerça cargo de confiança, que tenha cláusula expressa no contrato, ou que tenha condição implícita de transferência, se não houver a real necessidade de serviço. Ou seja, se não houver a comprovação da necessidade de serviço. Transferência, então, será abusiva nos termos da súmula 43 do Tribunal Superior do Trabalho. E se a transferência for abusiva, o legislador prevê um meio processual para o empregado evitar essa transferência ou tornar sem efeito essa transferência. é a previsão do artigo 659, perdão, do artigo 659, inciso 9 da CLT. Artigo 659, inciso 9 da CLT. O artigo 659, inciso 9 da CLT, diz que o juiz considera eliminar ao empregado para evitar a transferência ou tornar sem efeito essa transferência quando não haja real necessidade de serviço. Então, o empregado pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, pleitear ou eliminar para evitar essa transferência ou tornar sem efeito a transferência nessas hipóteses. Então, esta é a ideia de transferência abusiva prevista aí no parágrafo, em decorrência do parágrafo 1º do artigo 469 da CLT. Agora, uma outra questão importante que nós temos diz respeito à extinção do estabelecimento. O empregador tem diversos estabelecimentos e ele extingue um dos estabelecimentos. Então, ele tem um estabelecimento no município A, tem um estabelecimento no município B, um estabelecimento no município C, enfim, ele tem cinco estabelecimentos diferentes. E por alguma razão, razões de, por exemplo, necessidade financeira, razões porque esse estabelecimento não está dando a lucratividade necessária, enfim, isso está no risco da atividade econômica do empregador. Ele resolve fechar um dos estabelecimentos. Ele fecha um dos estabelecimentos, mas ele tem cinco estabelecimentos. Então, fechou um, sobram quatro. O parágrafo segundo do artigo 469 da CLT diz que é lícita a transferência do empregado em caso de extinção do estabelecimento. Extinto o estabelecimento, o empregado pode ser transferido para qualquer um dos outros estabelecimentos do empregador. Então, a ideia do legislador aqui foi a manutenção do emprego. Melhor manter o emprego em outra localidade do que extinguir o contrato de trabalho pela extinção do estabelecimento. Então, o parágrafo segundo do artigo 469 permite essa transferência. Uma outra questão muito importante no que diz respeito à transferência é a diferença entre transferência definitiva e transferência provisória. Este tema é um tema muito importante e um tema que gera muita confusão. Então, portanto, precisamos analisá-lo de uma forma bem detalhada e de uma forma bastante cuidadosa. Transferência definitiva e transferência provisória. A previsão da existência dessas duas formas de transferência decorre do parágrafo terceiro do artigo 469 da CLT. Por que isso, gente? Porque, assim, nós não temos uma previsão expressa. A transferência será definitiva quando? A transferência será provisória quando? Mas o parágrafo terceiro do artigo 469, em razão do que ele prevê, ele deixa claro que existem essas duas formas de transferência. A transferência definitiva e a transferência provisória. Cabe à doutrina a definição do que seria cada uma dessas formas de transferência. E o conceito, então, que nós extraímos da doutrina é o seguinte. A transferência definitiva é aquela transferência da qual decorre um rompimento da ligação do empregado com a localidade original. Um rompimento, obviamente, na vida profissional, com o estabelecimento da localidade original. Então, ele trabalhava no município A e foi transferido definitivamente para o município B. O que aconteceu aqui? No município A, quando ele trabalhava no município A, ele tinha o seu chefe no município A, ele tinha a sua sala no município A, ele recebia pela folha de pagamento do município A, do estabelecimento do município A, ele tinha os direitos da convenção coletiva da categoria do município A, ele exercia todas as suas funções para o estabelecimento do município A. Ele se reportava a esse estabelecimento. Com a transferência definitiva para o município B, ele rompe completamente isso que ele tinha com o município A. Agora, o chefe dele é um chefe que está no município B, ele tem uma sala lá no estabelecimento do município B, ele recebe pela folha de pagamento do município B, ele se reporta ao estabelecimento do município B, toda a vida profissional dele passa a ser no município B e não mais no município A. Ele rompe a sua ligação com o estabelecimento do município A. Essa transferência definitiva não significa para sempre. Ele pode ficar no município B por 10 meses, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, o período necessário. E aí ele poderá ser transferido novamente, definitivamente, desde que ele rompa aí a sua relação profissional com o município B e passe a ter uma relação profissional com o município C, com o estabelecimento do município C. Então, essa é a ideia de transferência definitiva. É romper a ligação com o estabelecimento do município original e passar a ter toda a sua relação profissional com o estabelecimento do novo município, do município B, como eu estou dando o exemplo. Já a transferência provisória é totalmente diferente. Na transferência provisória, o empregado, ele permanece ligado, ao estabelecimento do município original, do município A. Ele continua tendo seu chefe aqui, ele continua tendo sua sala aqui, continua recebendo pela folha de pagamento daqui, se reportando a esta unidade, a este estabelecimento, mas por necessidade de serviço, ele vai executar uma ou algumas poucas tarefas em outro município. Terminou este trabalho, terminaram estas tarefas, ele retorna à localidade original. Então, primeira coisa importante, ele não rompe a ligação com o município original. E, segunda coisa importante, ele não passa a exercer todas as suas atividades no município novo. Ele continua ligado ao município anterior, ao estabelecimento do município anterior, e passa a exercer apenas algumas poucas atividades provisoriamente. Terminaram estas atividades, ele retorna para a localidade anterior. Isto é transferência provisória. Isso daqui, gente, é muito importante, porque nós temos efeitos distintos em relação a essas transferências. Quando a transferência é definitiva, o empregado muda a sua condição de trabalho para outra localidade, o seu contrato vai seguir o seu curso normalmente. Quando o empregado é transferido provisoriamente, ele fica numa situação de precariedade, porque ele não está lá definitivamente, ele continua se reportando aqui, a sua vida pessoal fica prejudicada com isso, e, consequentemente, o parágrafo terceiro do artigo 469 da CLT prevê para os empregados que são transferidos provisoriamente o recebimento de um adicional de transferência. O adicional de transferência equivalente a 25% do salário do empregado é pago apenas nas transferências provisórias, e é pago apenas enquanto durar a transferência. Enquanto ele ficar transferido provisoriamente, recebe o adicional. Retornou à localidade original, deixa de receber o adicional. Só é devido nas transferências provisórias, não havendo adicional nas transferências definitivas. Então, consequentemente, nessas hipóteses, nós temos aí a diferença entre transferências. Na transferência provisória, nós temos dois posicionamentos importantes do Tribunal Superior do Trabalho que devemos destacar. Um desses posicionamentos está previsto na orientação jurisprudencial da sessão de dissídios individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho, número 113. E essa orientação jurisprudencial, ela diz assim, Desde que a transferência seja provisória, o fato do empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Portanto, a orientação jurisprudencial, número 113 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho fala expressamente em adicional em transferência provisória. O pressuposto básico é que a transferência seja provisória para receber. E dá uma posição muito importante aqui. A transferência provisória pode ocorrer, por exemplo, com cargos de confiança. E não é por ele ser um cargo de confiança que ele não terá direito adicional. Desde que a transferência seja provisória, ele terá direito, sem dúvida alguma, a esse adicional. Então, esse posicionamento da Sessão de Decídios Individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Uma outra questão importante que nós temos aqui em relação à transferência provisória é o seguinte. Diferenciar transferência provisória de viagens de trabalho, hoje, é uma questão essencial. Quando a legislação relativa à transferência foi feita, nós não tínhamos a facilidade de locomoção que nós temos hoje. E não tínhamos uma realidade de empresas que funcionam em diversas localidades distintas. Então, hoje, se viaja muito a trabalho e, consequentemente, discute-se muito se essas viagens a trabalho são transferência provisória ou não. E aí, se for considerada transferência provisória, o empregado teria direito ao recebimento do adicional de transferência. A doutrina e a jurisprudência fazem uma diferença entre viagens de trabalho e transferência provisória. Dizendo que são coisas distintas. A transferência, ela implicaria num prazo um pouquinho mais prolongado do que a viagem de trabalho. A viagem de trabalho, ela sempre é mais curta. Ela sempre é um ir e vir mais rápido. Qual é a rapidez? Qual é a duração? Isso vai depender de cada situação concreta. O juiz terá que analisar em cada hipótese qual é o tempo, efetivamente, que se poderia considerar como sendo ainda viagem de trabalho ou sendo transferência. Mas, em geral, a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que precisaria de um período um pouquinho prolongado, pelo menos mais do que uma semana, para que a gente tivesse, efetivamente, uma transferência provisória. Períodos curtos de viagem, um ou dois dias, três dias, até uma semana, considerar-se-ia apenas como viagem de trabalho e não geraria o direito ao recebimento do adicional de transferência pelo empregado. E a última questão importante para tratarmos sobre essa alteração de localidade é a regra do artigo 470 da CLT. O artigo 470 da CLT diz que as despesas com transferência são suportadas pelo empregador. Então, os custos que o empregado tiver com a transferência são pagos pelo empregador. Agora, aqui precisamos deixar muito claro quais são esses custos. Na transferência definitiva, esses custos abrangem o custo com a transferência. Abrange apenas a questão relativa ao transporte do empregado e de sua família, a caminhão de mudança para levar as pertences do empregado, as despesas com a transferência, efetivamente. Agora, as despesas que o empregado vai ter lá para viver na outra localidade, isto não é despesa com transferência. E aí, isso não entra na responsabilidade do empregador. Se o empregado, ele vivia aqui, trabalhava aqui, tinha suas despesas com moradia, com alimentação aqui, ele vai mudar para uma outra localidade e vai ter essas despesas também suportadas por ele. A distância e, portanto, a locomoção da localidade original para outra, esta sim é suportada pelo empregador, despesas com transferência. No caso da transferência definitiva, nós temos o que? O empregado ficando por um determinado período longe da sua casa, longe da sua família, executando algumas atividades para o empregador. Então, neste caso de transferência provisória, as despesas que são suportadas pelo empregador são despesa com a locomoção, a viagem mesmo, mas também as despesas com hospedagem, alimentação e transporte na localidade original, porque ele está ali apenas provisoriamente e não está vivendo naquela outra localidade. Então, os gastos que ele tem na execução do trabalho ali, em decorrência da transferência, são suportados pelo empregador. Então, com isso, terminamos essa análise de alterações do contrato de trabalho. Falamos, então, na aula de hoje sobre alteração de função e alteração de localidade. Vimos que são alterações bastante complexas, cheias de regrinhas. E temos, então, com isso, a análise total do tema alterações do contrato de trabalho. Na aula que vem, nós vamos iniciar o estudo de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Outros temas bastante relevantes no estudo do contrato de trabalho. E nos vemos, então, na próxima aula. Vamos passar, então, as perguntas dos nossos alunos. Professora, o empregado que substitui outro que foi dispensado tem direito de receber o mesmo salário deste último? Sim, como nós vimos, o empregado que substitui tem direito, nos termos da súmula 159 do Tribunal Superior do Trabalho, de receber o mesmo salário do empregado substituído. Enquanto durar a substituição, ele recebe o mesmo salário do substituído. Cessada a substituição, ele retorna ao cargo anterior e deixa de receber o mesmo salário. Mas isso é direito. Agora, vejam só que importante essa pergunta que você fez nesse sentido. Substituição, para dar direito ao mesmo salário, não é a substituição meramente eventual, diz a súmula 159 do TST. O que é uma substituição meramente eventual? O meu chefe vai hoje à tarde numa reunião externa e ele fala assim para mim, fica aí no meu lugar hoje à tarde. Isso é uma substituição meramente eventual? Eu não tenho direito de receber o mesmo salário que ele pela tarde de hoje. A substituição que não é meramente eventual, ela depende de um prolongamento um pouquinho maior no tempo. Então, um período de férias, um período de licença-saúde, de um período em que o substituído realmente fica afastado por um período maior e alguém fica no lugar dele. Este substituto, neste período, tem o direito a receber o mesmo salário. Tá? Pois não. Professora, quando o empregado é transferido definitivamente, o empregador tem que pagar o aluguel do mesmo? Então, nós terminamos a aula com essa ideia de despesas, que o empregador tem que suportar, artigo 470 da CLT. Como eu disse, na transferência definitiva, o empregado vai passar a viver na outra localidade e, consequentemente, as despesas que ele tinha com a vida pessoal dele, a casa, um aluguel, as despesas normais que ele tem com alimentação, com tudo, ele teria aqui e vai ter lá na outra localidade. Então, o empregador não está obrigado a pagar isto para o empregado. O empregador está obrigado a pagar o salário. Com o salário, o empregado paga todos os custos da sua vida, seja aqui, seja lá. Agora, nada impede que o empregado negocie com o empregador por um determinado período, por exemplo, o pagamento do aluguel. Mas aí é uma negociação entre as partes, é uma outra situação, não é obrigação decorrente da lei. A obrigação, quando a transferência é definitiva, é só o pagamento da despesa com a locomoção, de um local para o outro, de uma localidade para a outra. Eu saí do município A e fui morar no município B, porque o empregador me transferiu. Então, esta despesa com essa transferência é que é paga pelo empregador. Mas o aluguel não é obrigatoriamente pago. Pode até ser uma negociação, mas não obrigatoriamente. Tá bom? Alguma pergunta, alguma questão sobre a aula? Entre em contato através do e-mail saberdireito.stf.jus.br. Sempre identificando o programa, a aula, o professor, para que a gente possa mais facilmente responder as questões para vocês. Convidamos também para rever a aula, acessar o www.youtube.com.br E convidamos a todos também a conhecer os outros programas da família Saber Direito, acessando www.youtube.com.br Saber Direito Responde, www.youtube.com.br Saber Direito Debate. Convidamos a todos a assistir a próxima aula, que será sobre o tema suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Muito obrigada.